E aqui conosco o gerente de exportação Isaías Fante, da Fante Vinhos, Sucos e Destilados, recebendo o prêmio Destaque Setorial de Bebidas. Parabéns e a importância de receber esse prêmio. Bom, nós estamos no quarto ano consecutivo recebendo esse prêmio, para nós da empresa é um orgulho fazer parte dessa premiação e também é um, vamos dizer assim, a gente começou a fazer parte de um seleto grupo de empresas, empresas que brigam no mercado internacional, como brigam no mercado nacional também. Então eu acredito que esse prêmio, ele traz mais motivação para a gente seguir nesse caminho, na busca de novos mercados e também em levar o nosso produto brasileiro para além das fronteiras. Eu acredito que isso é um orgulho para o Brasil e orgulho para as empresas brasileiras também. E chegar num prêmio como o Prêmio Exportação, para nós, eu acho que é o ápice de uma empresa que almeja esse prêmio e esse destaque setorial. E num ano muito difícil também, a gente vem de um ano de pandemia, onde há toda uma variação no mercado e receber esse destaque, sem dúvida alguma, é um reconhecimento muito grande. Com certeza, a gente passou por diversos desafios, né? E um dos desafios também foi essa instabilidade econômica que todos os países estavam sofrendo e também eu acredito que isso nos fez buscar novos desafios, buscar novos mercados, buscar novas alternativas. E ao mesmo tempo, sabendo da qualidade dos nossos produtos e da força da nossa marca já no mercado brasileiro e o know-how que a gente já vem trabalhando há muito tempo, isso nos deu mais engajamento em buscar novos mercados, né? A gente sempre diz que dentro da dificuldade a gente acha novos caminhos. E isso foi o que a Fante fez em 2020 para buscar esses novos caminhos. E graças a Deus a gente está chegando com esse prêmio mais um ano. O consumo aumentou, pessoal, mais em casa, em home office. O que mudou desse ano para cá? Na verdade o consumo aumentou sim. A gente teve alguns números, principalmente no início da pandemia, números muito expressivos, assim que ninguém imaginava, tá? Claro que os eventos diminuíram, mas as pessoas voltaram a buscar momentos familiares. Isso para nós nós sentimos muito, isso no aumento das vendas e fez com que nós tivéssemos que nos readaptar a algumas situações. Por exemplo, situações logísticas, algumas situações de mercado que eram abordadas, por exemplo, assim, na sessão de distribuição, alguns de nossos produtos eram consumidos em eventos que não acontecia mais isso. Nós tivemos que buscar um novo canal para atender alguns mercados. Isso tudo nós tivemos que nos reinventar nesse ano de pandemia. E isso faz com que a gente busque novas alternativas também. Então, muito certo. Aqui está o resultado. Graças a Deus. A gente conseguiu buscar essa nova estratégia, teve que se reinventar numa situação que foi, eu acredito, que ela foi uma surpresa para todos. Ninguém imaginava que o mundo fosse chegar nesse ponto. Mas, graças a Deus, a gente tem a empresa bem estruturada. A empresa tem 51 anos já de mercado e de chão aí. Isso nos deu uma boa base para que a gente conseguisse andar nesse período mais turbulente. Entre funcionários, colaboradores, hoje, quantas pessoas fazem parte, mais ou menos, da família Fante? Na verdade, a gente tem, entre diretos e indiretos, mais de 200 colaboradores. A gente tem fornecedores e toda a rede de distribuição, distribuidores diretos, indiretos, supermercadistas. Então, é uma infinidade de pessoas que estão no dia a dia junto com nós. Projetos agora para 2022? Projetos, a gente busca sempre a expansão de novos mercados, principalmente na exportação, agora com a abertura de alguns, a reabertura de alguns mercados. A gente já tinha algumas prospecções, só que tudo estava um pouco mais difícil, né? A questão dessa prospecção se concretizar também, porque muitas vezes, vamos dizer assim, a questão legal também, ela impactava muito, a gente está trabalhando em home office, e alguns mercados estão fechados, então isso dificultava um pouco para o andamento do negócio. Mas a gente busca agora para 2022, final de 2021, agora estamos chegando no fim, e 2022 concretizar o que a gente já vinha plantando há um bom tempo. Bom, parabéns, sucesso, e aqui está o retorno de todo esse trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço a casa por nos receber mais uma vez, e com certeza isso será muito bem guardado.